Olha aí Oração de uma pessoa obediente a Deus Tem muito poder Tiago, capítulo 5, versículo 16 Formatura de meu Deus O inimigo vou vencer Com a vida, com a fé Vou permanecer Firme sim, firme sim Firme vou ficar Firme sim, firme sim Firme vou ficar Formatura de meu Deus O inimigo vou vencer Com a vida, com a fé Vou permanecer Firme sim, firme sim Firme vou ficar Firme sim, firme sim Firme vou ficar Tchau 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 Tchau